Você sabia que as argilas possuem propriedades ótimas para a nossa pele e por isso são um excelente ingrediente para usar no seu sabonete artesanal? O uso de argilas é seguro e super recomendado. Inclusive o Ministério da Saúde adicionou a geoterapia como uma opção de tratamento do SUS em 2018. Os sabonetes artesanais feitos com argila são uma febre na internet e realmente vendem muito bem. Isso acontece porque são produtos lindos e muito eficientes no cuidado da nossa pele. São uma excelente opção de sabonete para você fazer e vender, porque muitos saboeiros relatam que os sabonetes de argila são o carro-chefe da empresa e estão entre os mais pedidos dos seus clientes. As argilas estão entre os mais antigos cosméticos do mundo, isso porque já eram usadas desde os povos egípcios e gregos para o benefício e revitalização da pele. Sua utilização era na forma de máscara, como também usamos hoje, mas com o passar do tempo descobrimos que poderíamos obter outros benefícios adicionando argila em vários produtinhos cosméticos como sabonetes, cremes, shampoo, desodorantes e muitos outros. Mas afinal, o que é argila? A argila é um mineral natural proveniente de tipos diferentes de rochas da nossa natureza. Cada argila possui uma cor e um benefício específico, mas no geral elas ajudam a devolver maciez e suavidade natural da pele. Antes de você usar uma argila, é importante conhecer as propriedades para saber qual se adequa mais ao que você procura. E será que você pode fazer sabonetes com argila? Não só pode, como deve. A argila, além de ter ativos que trazem muitos benefícios para a pele, também atua como corante natural para o seu sabonete. O sabonete artesanal com argila limpa a pele sem agredir, garante uma série de propriedades eficientes no cuidado da nossa pele e o melhor de tudo é que é um ingrediente natural, de qualidade, relativamente barato e que pode ser adaptado a diferentes receitas. Mas como posso usar argila no meu sabonete artesanal? Você pode combinar suas fórmulas de sabonete artesanal de argilas com essências, extratos, manteigas e até óleos essenciais, mas procure sempre estudar as funcionalidades antes para criar um sabonete personalizado que realmente traga bons benefícios. A argila mais usada na produção de sabonetes é a argila verde. Ela é famosa pela sua função adstringente e é a queridinha das peles oleosas. Ela nutre, esfolia e absorve as toxinas da nossa pele, além de auxiliar na cicatrização e clareamento de manchas. Essa argila combina com essências mais herbais justamente pela limpeza e refrescância. Você pode adicionar também óleo essencial de melaleuca e fazer um baita sabonete anti-acne poderoso. Outra argila muito usada na saboaria é a argila branca, que é indicada para peles sensíveis por sua função calmante e anti-inflamatória. A argila branca limpa sem agredir e também funciona como esfoliante natural, podendo auxiliar no clareamento de manchas superficiais da pele. Muito comum usar extratos como leite de cabra ou calêndula na formulação desse sabonete, extratos que irão potencializar a hidratação e cuidado que a argila fornece. A argila vermelha, também campeã na produção de sabonetes artesanais, possui uma grande concentração de óxido de ferro. É uma argila indicada para peles maduras, porque age na respiração celular das células, auxiliando na prevenção de linhas de expressão e tonificação da pele. Viu quantas possibilidades? Além dessas argilas, podemos trabalhar também com argila amarela, argila cinza, argila rosa, argila marrom, argila roxa e argila preta. Na descrição do vídeo você encontra mais informações sobre cada uma dessas argilas. Quais são os cuidados que devo ter com as argilas? É necessário se atentar às quantidades desse ingrediente na produção do seu sabonete artesanal. Todo excesso é ruim. No caso da argila, muito produto pode prejudicar o endurecimento do seu sabonete, acarretando em perda de material, ou até mesmo não espumar bem, o que pode prejudicar a experiência do seu cliente. O uso do sabonete artesanal com argila não é indicado todos os dias, isso porque a argila também pode ter uma função esfoliante. O ideal é usar pelo menos dia sim e dia não. Para pele mais sensíveis, usar em um intervalo maior. Compre suas argilas de um local confiável que te garante qualidade e um produto 100% natural para uso medicinal. Seja qual for o tipo de sabonete que você quer fazer, existe uma argila para você usar e potencializar o seu sabonete. Realmente é um ingrediente muito rico, natural e com ótimo custo-benefício para usarmos na produção dos nossos sabonetes artesanais. Se você tem vontade de empreender na saboaria artesanal e quer aprender a fazer sabonetes profissionais e de qualidade, vou deixar para você o link do curso que eu recomendo. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. É super completo e tem um ótimo custo-benefício. Aproveita que está em promoção. E aí, você gostou desse vídeo? Já fez algum sabonete usando argilas? Me conta aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um grande beijo e boas vendas!